Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês as minhas comprinhas do mês de junho e algumas do mês de julho já, né? Que a gente já começa assim, fazendo as dívidas. Então meus amores, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Se você não for inscrito, se inscreve aqui. Tem um botãozinho aqui abaixo, é só clicar em se inscrever e você já vai fazer parte da minha família aqui no YouTube. Então, clica no gostei para eu ficar sabendo que você gostou do vídeo. Comenta aqui embaixo o que você mais gostou, né? Coisas que vocês gostaram, coisas que vocês não gostaram, coisas que vocês queriam ter. Então, bora lá, eu falo demais, né? Então, gente, tem algumas comprinhas que eu fiz. Foi da Avon, como não sei se vocês sabem, eu sou revendedora. E eu compro as coisas pelo preço lá embaixo, né? Que a gente gosta. Então, foi pouquinha coisa mesmo, mas eu queria compartilhar com vocês. Comprei algumas coisas também na Casa Pio. Bora lá. Então, vamos começar por estes produtinhos aqui. E eu vou estar de cabeça para baixo. Então, estes produtinhos aqui, sim, são dois sabonetes. Este aqui é o combate limpeza de cravos, limpeza esfoliante. Este aqui. E este aqui é o combate de espinha, limpeza extra forte. Como vocês sabem, eu vim já mostrar para vocês. Estou sem maquiagem. Que é para vocês verem aqui a realidade da pessoa. Meu rosto é muito, muito cheio de espinha, muito cheio de mancha. Então, eu comprei estes produtinhos aqui para ver se deu uma melhorada na minha pele, sabe? Porque a pessoa sofre. Então, é isso. Então, deixa eu ver o preço aqui, né? O preço deles, eu paguei... Eu paguei R$3,00 em cada um deles. Mas o preço mesmo é R$8,00, tá entendendo? E eu paguei em cada um R$3,00. Comprei dois e não deu nem o valor de um. Então, gente... Espera aí, calma. Então, comprei também estes dois produtinhos aqui da mesma marca, da mesma linha, né? Se esqueci de falar, são da Klee Skin. Eu já uso o tônico deles, né? Então, vou testar essa boneca. Espero que eu me dê, né? Então, estes dois produtinhos aqui. São duas máscaras. Essa máscara aqui veio junto, que é um kit, ó. Veio junto a de limpeza de pele, né? Para clavos. Para cravos. Para remover dos cravos. E esse daqui veio junto. Esse daqui veio junto com esse. O kit. Aqui. Entendeu? Esse aqui, eu controlo o brilho. É máscara. Então, essa aqui é máscara. É a máscara negra. Que eu estou super ansiosa para testar. Será que vai dar certo? Será que vai limpar minha pele? Já quero. Então, gente. Essa aqui é máscara negra. A gente aplica e tudo mais. Depois, se vocês quiserem. Se vocês comentarem aqui embaixo. Gabriela, faz vídeo. Se você tem de comentário, talvez eu faça do mesmo jeito. Porque eu sou dessas. Então. Essa aqui, eu já usei. Eu testei. Eu sou muito ansiosa. Ela, tipo, fica aquele negócio grudento na pele. Parece uma cola. Sabe aquela cola branca? Passei a cola branca na cara. Tudo bem, né? Então. Cada uma dessas. Custou. Oito reais cada, né? Assim. Cada um foi no kit. E o valor do kit. Eu não estou lembrada. Não lembro o kit. Mas foi isso aí. Isso aí que você está pensando foi isso aí. Entendeu? Eu entendi o conhecimento. Então. Comprei cada kit. Que é desse. Acho que é mais ou menos. Deixa eu ver. Onze. Uns onze reais. Mais ou menos. Foi por aí. E. Que mais? Estou perdida. Comprei. Ai meu Deus. A desastrada. Comprei também esses dois esmaltes. Esmaltes. Estava testando a cor dele. Eu comprei esses dois esmaltes aqui, gente. Esse aqui. É um. Um verdezinho, né? Eu achei essa cor tão bonitinha. E essa aqui. Que é pra usar mais na. Nos pés. Porque eu não gosto de usar cores fortes no pé, né? Então. Comprei esses dois esmaltes. Cada um custou dois reais. Cada um. Entendeu? Então. Essas são minhas comprinhas na Avon. Esses produtinhos. Como vocês viram. Foram mais produtos pra limpeza de pele. Pra espinha. Pra travos. Essas coisas, né? Então. Agora vamos para. Casa Piu. Casa Piu. É na casa Piu. É na casa Piu. Então. É um brega. Então. Ai. Cheirinho de limpeza. Esse cheirinho de calçado. Eu já usei, tá? Só pra constar. Porque eu comprei e usei logo. Eu sou dessas. Queria. Olha só. Essas sandálias. Eu amei, gente. Elas são. Ela. Que moleste é isso? Ela é da Zaxi. Que tá sujo. Que eu já usei. O modelo dela é assim. Deixa eu mostrar pra vocês. O modelo dela é assim. Entendeu? Eu achei muito linda. Amei. 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 Essa sandália. Ela custou... R$21,00. 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 R$21,00 elas. E comprei também... Essas... Essa aqui. Gente. Essa sandália aqui foi um moído. Viu? Pra me comprar. Foi um moído, querida. Eu escolhi... Pra escolher. Eu testei uma preta. Testei uma azul. Testei uma verde militar. Testei uma laranja. Pra enfim... Chegar nessa. Aliás. Eu já testei essa também. Mas eu rodei pra poder... Me conformar. Que era essa que eu queria levar. Porque eu queria a preta. E a preta não tava encontrando outro par. Outro pé, no caso. E eu fiquei com um monte. Então eu levei essa. Que é uma coisinha mais... Discreta, né? Essa aqui foi... R$20,00. Pratinha, né? Eu gostei. Comprei... Essas duas coisinhas... Esses dois fofurinhos... Na casa Piu. E custa aí o ar... R$41,00. Então, é isso. E também tem... Estes pãs e sandália... Que foi meu bofe que comprou. Mas tá fazendo o que nesse vídeo? Não sei. Ele disse. Mostra no teu vídeo. Então, tô mostrando. Ele veio aparecer, né? Não vem. Mas manda eu. Então, foi essas coisas aqui. Essa sandália aqui. Da... Raider. Raider. É. Ele comprou essa sandália aqui. Custou quanto, amor? R$22,00. R$22,00. Comprei três. Comprei três. Que ela é dessa. Pior que eu. Fala de mim, né? Sim, gente. Eu esqueci de falar. Essa daqui é da Ipanema, tá? Essa sandália aqui é da Ipanema. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no meu canal. Mais uma vez eu peço. Se inscreve no meu canal. Se você não for inscrito, não custa nada de graça se vir fazer parte da minha família aqui no YouTube. Eu tô muito doido, né? Gente, é sério. Se inscreve no meu canal. Eu agradeço profundamente. Deixa aquele like, aquele gostei, aquele joinha aqui pra me ajudar aqui na divulgação do canal. Um beijo, amo vocês. Rumo aos 300. Ha!